Tudo bem? Nessa semana tivemos o lançamento da Apple, do novo iPhone. E eu te pergunto, você gostaria de chamar tanta atenção quanto a Apple? Então eu trouxe técnicas simples que você pode utilizar na sua comunicação para chamar mais atenção e vender mais para os seus clientes. No caso, a gente está falando da própria técnica de lançamento do iPhone. Qual que é a técnica? A ISCA 6. Fazer um lançamento uma vez por ano. Vem comigo que eu vou te mostrar como funciona o planejamento da Apple. Eu estou em um site que chama Google Trends, então eu digitei no Google Google Trends, abri e mandei buscar a palavra chamada iPhone. Como detalhe de pesquisa, eu coloquei aqui a categoria de tempo. Eu personalizei os últimos cinco anos aqui. Até coloquei de novo, ele deu um refresh. E aqui ele fica claro como que funciona o lançamento. Vocês vão observar que os picos de lançamento são todos em setembro. Vou passar aqui, setembro. Setembro, aqui é março. Isso aqui é propaganda. Deixa eu puxar aqui, os últimos cinco anos. Vamos alongar isso aqui um pouco mais. 2004 é presente, desde que o Google começou. Então você vai observar aqui, os picos de setembro, setembro, que eles alinharam para ser setembro. Geralmente ele dá um pico, ele dá uma descida, você vê que ele desce um pouquinho depois e volta. O que é isso? Cada ano ele tem um lançamento e um segundo pico, que é repetitivo. Que é o lançamento do S, da versão S. Então isso aqui chama escassez, faz parte do pico dele. E eu te pergunto, como você pode utilizar isso para a sua empresa? Você pode utilizar de duas maneiras. Uma delas é você aproveitar o lançamento de um grande produto. Por exemplo, o Globo Repórter lançou o óleo de coco. Falou do óleo de coco dos benefícios para a saúde. Pode ter certeza que em poucos dias, as grandes lojas de suplemento vão estar vendendo óleo de coco. Então tem um estouro nas vendas por conta disso. Outra coisa que você pode fazer é fazer lançamentos de produtos pontuais, de tempos em tempos, para valorizar seu produto, aliando a outras técnicas de marketing. Se você quer aprender mais de como você pode usar técnicas simples no negócio, para melhorar e vender mais, continue acompanhando a gente. Um grande abraço e não deixe de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e não deixe de se inscrever no nosso canal.